No sul de Minas, a Defensoria Pública pediu a suspensão da cobrança de pedágio na MG 290 entre a Borda da Mata e Ouro Fino, no sul de Minas. A cobrança está prevista para começar a ser paga a partir do próximo sábado, dia 9 de novembro. O pedido faz parte de um desdobramento e continuidade ao recurso de agravo feito pela Defensoria de Ouro Fino para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em ambos os recursos, a solicitação é para a suspensão da cobrança do pedágio até que sejam concluídas as obras de pavimentação iniciais e obrigatórias nos nove meses de concessão. De acordo com a Defensoria, o contrato de concessão diz que a cobrança da tarifa será autorizada depois das obras consideradas obrigatórias. No entanto, há uma exceção em relação exclusivamente à MG 290, ou seja, a concessionária poderá dar início à cobrança de pedágio sem as obras obrigatórias estarem finalizadas. Porém, a Defensoria busca que as regras sejam as mesmas das outras rodovias do Estado. Quando começar a ser cobrado, o valor da tarifa básica em todas as praças será de R$ 9,20. Estarão disponíveis aos usuários as formas de pagamento via dinheiro, cartão de crédito ou débito, vale-pedágio e desconto de usuário frequente, o chamado DUF. O DUF vale para veículos leves que optarem pela passagem na via automática. Na primeira vez, é cobrado o valor integral da tarifa e, a partir da segunda passagem, pela mesma praça e no mesmo sentido, o desconto será aplicado automaticamente. Já na BR-459, também no sul de Minas, mais insatisfação dos usuários. Por lá, a Justiça determinou a paralisação da cobrança de pedágio. Isso porque, desde que começou a operar no dia 9 de outubro, a cobrança tem causado protestos e revolta dos usuários e moradores da região. A principal reclamação é sobre a tarifa, considerado muito elevado. O valor varia entre R$ 4,60 e R$ 9,20 em cada pedágio. Além disso, quem precisa passar pela rodovia com mais frequência usa um tag para agilizar o tempo. Porém, segundo os usuários, o que era para ajudar tem dificultado, já que nem sempre as cabines de cobrança automática estão funcionando. Com isso, no final de outubro, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais anunciou a suspensão da construção da praça de pedágio entre Ouro Fino e Monte Sião e também o adiamento da cobrança das taxas em Jacutinga. Obrigado.